Olá aluno, olá criança, você que está aí em casa, estamos de volta para mais uma aula de Educação Física, então sejam bem-vindos. Estou muito feliz pela sua presença que está aí do outro lado da telinha assistindo a nossa aula. Então se prepare que hoje tem muita coisa legal. Então vamos prestar atenção primeiro como a gente vai praticar as nossas atividades hoje, tá? Então hoje eu estou trazendo para vocês jogos e brincadeiras, não é isso? Voltadas para os jogos motores. Então vamos conhecer como são esses jogos motores, será que a gente vai ter que ligar um motor dentro da gente? Eita! E vamos conhecer também as duas brincadeiras que a gente vai estar praticando hoje. Primeiro conhece, depois a gente vai para a prática, tá bom? Que a gente tem que ver quais são, como a gente vai jogar, para poder não fazer errado. Bom, então estão preparadas? Vamos lá comigo? Então os jogos motores são aqueles que exigem a participação de todo o corpo. Então nos jogos motores a gente tem que praticar o corpo todo, o corpo todo tem que se mover, do fio do cabelo até a ponta do pé, certo? Dependem principalmente dos músculos, né? Que são as nossas partes musculares do corpo. Exemplos como pega-pega, escolha-esconde, brincar de bambolê, corrida com saco, pula-corda. Tem muitos, muitos jogos e brincadeiras voltadas para os jogos motores, tá bom? Então vamos conhecer dois deles. que a gente vai estar praticando hoje. Primeiro, corrida com saco, tá? Então a corrida de saco, uma brincadeira também conhecida por corrida nos sacos, tá? Ou corrida do saco, é um dos jogos mais populares entre as crianças, né? Acredito que todo mundo conhece, você que está em casa conhece, né? Todos os seus familiares conhecem, já brincaram, né? Então se trata de atividade simples, mas que requer muita habilidade e equilíbrio das crianças, né? A gente tem que ter muito equilíbrio porque a gente está saltando e pulando com os dois pés para a gente não desequilibrar e cair do saco, né? Então veja que não é apenas só pular, a gente tem que ter muito equilíbrio do corpo, né? A gente tem que ter muita habilidade nessa questão, né? Então se trata de um jogo tradicional, que é perfeito para festas de aniversário, né? Acredito que vocês possam ser que já tenham brincado no aniversário de algum primo, de algum amiguinho, né? Ou para qualquer outra atividade, como piqueniques, né? Churrasco em família, desenvolvida sempre ao ar livre, né? Só que hoje o ideal é a gente brincar aonde? Em casa. A gente não pode estar se aglomerando, brincando em aniversários, né? Churrasco em família. Então a gente tem que estar sempre se resguardando. E o bom da corrida do saco é uma brincadeira individual que você pode brincar, né? Você e o seu saco, somente vocês dois, tá bom? Ó, as crianças devem vestir os sacos e esperar o apito no alinho. Então aqui as crianças já estão com os sacos, ó, vestidos, né? Passando do joelho. E aqui tem uma linha, ó, um chão, né? Que é a linha de largada. E tem também a linha de chegada. Então sempre vai ter alguém para estar acomodando. E aí quando você vai valendo, então apita, apita, aí todo mundo sai pulando, saltando, né? Dentro do saco. Até chegar ao local determinado. Para começar a corrida, as crianças devem segurar o saco com uma mão, né? Para evitar, claro, que o saco caia abaixo dos joelhos. E a outra mão, né? Manter o equilíbrio com a outra mão. A outra mão serve para manter o equilíbrio, para poder saltar e pular. Mas tem gente que prefere também segurar o saco com as duas mãos. Mas tem gente que prefere segurar o saco com uma e a outra para manter o equilíbrio, tá? Para manter nosso corpo estático, né? Para não cair no momento que estiver saltando e pulando. Então são estratégias, né? Que cada jogador, né? Cada praticante, ele faz no momento que está realizando a corrida. Então, durante todo o percurso da corrida, as crianças devem manter ambas as pernas, ou seja, as duas pernas no saco. Tem que manter as duas pernas dentro do saco. Até alcançar a linha de chegada. Tá? Então, se cair, perde. Se tirar uma perna, perde. Tá? Tem que estar com as duas pernas dentro do saco. E saltando, mantendo o equilíbrio, até chegar a linha de chegado, né? O determinado local que ficou demarcado entre vocês que estão praticando a equipe, né? Então, perde quem se caia pelo caminho. Então, aqui nós temos essa imagem, alguém caiu aqui, né? Perde por quê? Porque ele vai cair e aí alguém vai passar na frente, certamente. Tá? E aí, ele não vai chegar primeiro. Por quê? Ganha quem chega primeiro a linha de meta. Né? Então, aqui, onde é que está a linha? Olha ela aqui, uma corda no chão, ó. Quando eu estou circulando. É aqui que deve-se chegar. Então, quem chegar nessa linha primeiro, né? Com os pés, claro, seguindo as regras, com os pés dentro do saco. Tá? E aí, vence, né? Que a gente chegar primeiro nessa linha. Então, veja que é uma brincadeira mesmo, mas para se divertir, tá? Não tem muitas regras. São regras fáceis. O que vocês têm aí para se esbaldarem, tá? Para fazer. Importante, ó. As crianças devem brincar de corrida de sacos numa superfície segura, né? Já que as caídas são inevitáveis. Então, sempre vocês têm que estar realizando num local que seja seguro, tá? Que quando você... Caso alguém caia, não se machuque. Né? Então, por isso que sempre é realizado em um campo, com uma grama, né? Porque se cair ali é fofo, amortece a queda. Então, gente, sempre tem que estar vendo também os locais adequados. Se for fazer em casa, que faça em um local que o piso não seja escorregadio, tá? Tudo isso a gente tem que ter também, todos os cuidados, tá bom? E pular corda também, um dos jogos motores. Porque pular corda a gente, ó, né? Gasta suor. Então, pular corda é uma das brincadeiras mais populares e divertidas da infância. Pular corda é um enorme exercício físico. A gente mexe com o corpo todo. A gente pula, então o corpo todo mexe, né? Ideal para a saúde e os movimentos de diversão, né? Os movimentos e os momentos de diversão das crianças. Além disso, é uma brincadeira muito fácil. O que exige só mesmo uma corda e a energia para pular. Então, a gente precisa somente de uma corda e de muita energia para conseguir pular. Quantas vezes a gente consegue, né? Quantas vezes a gente conseguir. Geralmente a gente pula contando, né? Um, dois, três, tá? E geralmente a gente também, às vezes, pula cantando músicas. Né? Então, é interessante. A gente vai ver uma daqui a pouquinho. Então, a criança tanto pode pular sozinha, em a corda, como em grupo. E tanto pode ser em casa, né? Que o ideal agora é em casa. Como no colégio ou na rua, tá? Então, é mais que mantenhamos o distanciamento social. Para isso, ela deverá ter habilidades motoras de saltar com um e dois pés. Agachar, girar e equilibrar-se. Então, por quê? Porque no momento das músicas, a gente sempre pede. Gira! Toca a mão no chão! Tá? Então, a gente também tem que ter equilíbrio. Quando a gente saltar e aterrissar, a gente tem que ter equilíbrio. Para não cair. Né? Geralmente, também, às vezes, pula com um pé, com dois pés. E assim vai variando. Ó, existem muitas formas de pular corda. Uma delas é cantando uma musiquinha com a que temos a seguir. Todo mundo conhece, acredita nessa música, né? O homem bateu na minha ó e eu abri. Senhoras e senhores, pulo de um pé só. Por isso que a gente tem que ter habilidades. Agora, tem que pular com um pé só. Senhoras e senhores, dá uma rodadinha. Então, não pode parar de pular e a gente tem que girar ao mesmo tempo. Senhoras e senhores, topa a mão no chão. Aí, tem que topar a mão no chão antes que a corda venha. Então, tem que ter muita rapidez, muita velocidade. E praticar todas as suas habilidades juntas. Então, por isso que joga os motores. Porque a gente tem que ter um motor ligado na gente. Tá? Conseguir fazer tudo, tudo, tudo. Tá bom? Então, agora é a hora da gente praticar. Vamos lá para a nossa prática. Tá bom? Não sai daí. Aguarde que eu volto já, já. Já vai preparando vocês aí também o material de vocês. Então, hoje a gente vai precisar de uma corda e de um saco. Se vocês não tiveram saco, a gente faz com uma bolsa de compras mesmo. Uma que seja maior. Ou aquelas bolsas de lixo. Tá? Então, prepara já aí o saco e a corda de vocês. Olá! Agora já estou aqui no meu espaço prático. Acredito que você, de cada ano, já está no espaço de vocês. Então, vamos fazer agora nossas duas atividades. Nossas duas brincadeiras. Do contexto regional. Voltada para o quê? Para os jogos motores. Então, que mexe com o quê? Com o nosso corpo todo. O cabelo até a ponta do pé. Então, qual foi as duas atividades que a gente trouxe hoje? Pula a corda e corrida de saco. Tá? Então, se vocês não têm o saco, vamos com uma bolsa mesmo. Daquelas bolsas que a mamãe pega na feira. Tá? A maior que vocês tiverem em casa. Tá? Eu sou grandão. Vai me caber aqui dentro. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma corrida. Tá? Limita aí o lugar que vocês têm em casa. Ok? Ó. Daqui, eu vou correr até ali onde está essa linha que eu coloquei aqui. Tá? O que a gente pode variar? Né? Se eu vou estar fazendo... Se eu estiver fazendo sozinho. Né? Se eu tiver outra pessoa, em casa, comigo, então vamos fazer a corrida quem vai e quem chega primeiro. Certo? Mas se eu estiver sozinho, posso fazer também? Posso. Só para a gente experimentar para ver como não é. Né? Como é a sensação de fazer a corrida de saco. Né? A gente vestir essa bolsa e a gente saltar com os dois pés o tempo todo e manter o equilíbrio do nosso corpo. Tá? Então, isso é para a gente experimentar. Como é a vivência dessa atividade. Então, vamos começar a corrida do saco? Vamos lá. Ó. Coloca os pés dentro da bolsa. Como é adaptado, então o saco não vai vir até a altura da minha cintura. Tá? E com a bolsa, melhor é que eu tenho as alças para segurar. Então, a gente vai fazer a corrida de lá até cá. Tá? Sem cair, claro, né? Três, dois, um. Dou a volta. Ainda mantendo o equilíbrio do corpo. E retorno. Ok? Tenho que segurar assim, para que a bolsa não saia dos meus pés. Então, veja o quanto é fácil. Se você estiver com uma bolsa maior, pegue uma bolsa maior. Que aí vai ficar melhor para não ficar tão agachado segurando a bolsa. Tá? A bolsa não. O nosso saco improvisado. Tá bom? E agora vamos fazer a pula-corda. E aí, vocês ainda têm energia? Vamos lá. Peguei a corda aqui grande. Sua caída está muito grande. Eu vou diminuir o tamanho dela. Tá? Mas tem que ficar realmente em um tamanho que dê para passar pelo meu pé e que dê para passar pela minha cabeça. Não é isso? Bom, vamos lá. Que dê para passar pelo meu pé e pela minha cabeça. Tá? Então, eu vou fazer um desafio para vocês. Primeiro, a gente vai fazer dez saltos. Isso a gente consegue fazer com as duas pernas. Tá? Dez saltinhos normal. Ó. Opa! Pode pisar? Não pode. Vamos de novo. Ó. Um. Nove. Dez. Muito bem. Dez. Agora vamos fazer com uma perna. Vocês vão escolher a perna para que vocês tenham mais equilíbrio, mais sustento. E a gente vai tentar fazer com uma perna. Vamos lá? Muito bem. E para não parar por aí, agora experimente com a outra perna também. Faz com as duas pernas. Depois faz com as duas pernas. Depois faz com a outra perna, depois com a outra perna. Tá bom? E assim a gente exercice o nosso corpo todo, né? Jogos motores essenciais para a nossa saúde. Tá bom? Então, experimentem essa prática, essa vivência dessas duas brincadeiras, que na próxima aula tem muito mais. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto